Olá, meu nome é Júlio, eu sou assessor técnico comercial na Guarani. Neste vídeo apresentaremos as principais características e vantagens do nebulizador atomizador a frio Guarani. Um equipamento já consagrado e muito popular, junto às empresas que atuam no controle de pragas urbanas e na desinfecção de ambientes públicos. Entre as suas principais vantagens, destacamos a praticidade, o conforto e a facilidade de uso. O produto tornou-se essencial perante os principais especialistas que atuam nesse setor. Com a proliferação de vírus e bactérias em locais públicos e privados, em função da grande circulação de pessoas, o mercado profissional de higienização e desinfecção busca novas tecnologias para tornar o trabalho mais eficiente. A Guarani apresenta um aliado nesse processo, o novo nebulizador atomizador a frio, sendo agora também disponibilizado na cor azul, ou seja, com design correspondente e agradável ao trabalho que é destinado. Proporciona conforto, mobilidade e excelente capacidade de dispersão de produtos, tanto em superfície quanto em forma espacial. Com capacidade de produção de gotas finas e muito finas, o equipamento é versátil, podendo atuar em diversas aplicações, como desinfecção de hospitais, escritórios, supermercados, restaurantes, transportes públicos e residências. O equipamento é fornecido nas voltagens 127 ou 220 volts. Vamos conhecer o equipamento? Cabeçote de dispersão Cabeçote de dispersão Prático, o componente foi desenvolvido para oferecer mobilidade, conforto e segurança ao operador. Através de gatilho de corte instantâneo, evita gotejamento e desperdício de produto. Tanque químico Integrado ao corpo do equipamento, oferece estabilidade ao conjunto. É translúcido para facilitar a visualização do produto com capacidade de 4 litros. Possui tampa com pino para despressurização, filtro e dreno incorporado na base para retirar de eventuais sobras de produtos. Botão de dupla rotação Sistema simples para colocar o motor em funcionamento através de rotação mínima e máxima, permitindo alterar a velocidade do ar e tamanho de gotas do bocão. Válvula de regulagem de vazão Sistema simples e fácil que permite alterar a vazão entre 15 a 400 ml por minuto. Esse sistema associado ao botão de dupla rotação promove a variação de tamanho de gotas, ou seja, maior fluxo de ar com menor vazão produzirá gotas de menor padrão. Menor fluxo de ar com maior vazão produzirá gotas de maior padrão. O tamanho de gota varia entre 30 a 60 ml. Cabo elétrico Atende às normas brasileiras de segurança. Com 4 metros de extensão, oferece boa mobilidade ao usuário. Motor Inserido dentro do corpo clássico, possui alta potência e sistema de filtragem de fácil manutenção. Correia de sustentação Almofadada, regulável e resistente. Permite utilizar o equipamento com facilidade e segurança. Agora eu vou te ensinar como montar o seu equipamento. Fixe o mangote no corpo, girando para travar. Encaixe o cabo elétrico no conector, passando o fio nos suportes de fixação. Abastecimento Proceda à mistura do produto com cuidado. E utilize o funil que acompanha o equipamento para abastecer, até o nível máximo indicado no tanque químico. Procure estar atento na elaboração da cauda, observando sempre a recomendação do produto que será aplicado. Não sendo recomendado utilizar produtos inflamáveis. Feito isso, iremos ligar o equipamento. Atenção! Verifique a voltagem antes de conectar o equipamento na tomada. Coloque o equipamento com a correia cruzada no pescoço e com o botão de regulagem de vazão voltado para fora. Procure manter o equipamento na posição horizontal. Regule a vazão desejada. Ligue o equipamento através do botão de rotação. E acione o gatilho para liberar o fluxo. Após o uso, solte o gatilho do cabeçote de dispersão e desligue o botão de dupla rotação. Despressurize o tanque químico através do pino localizado na tampa. Manutenção básica. Nunca deixe sobras de produtos no equipamento. Utilize o dreno na base do tanque. Promova a limpeza do filtro de linha em água corrente. Coloque aproximadamente 1 litro de água no tanque. Abra totalmente a válvula regulador de vazão e funcione o equipamento até secar. Periodicamente, realize a limpeza do filtro de ar com água, seque e monte novamente. Uma vez na semana, lubrifique a agulha do bocal através de duas gotas de óleo SAI. A Guarani é líder em equipamentos para o controle de vetores em saúde pública no Brasil. Contando com atendimento de especialistas, além de possuir uma ampla rede de assistências técnicas espalhadas por todo o país. Qualquer dúvida, entre em contato ou acesse o nosso site. Obrigado. 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 Obrigado.